Bom dia, queridos! Grazeb tem curto canal Alma em Flor e eu vim mostrar já o resultado da experiência que eu fiz com as flores de maio. Vocês lembram desse vídeo, né? Que no dia 31 do 8, hoje é dia 7, opa, 31 do 8 não, 31 do 7, ó, aqui que tá certo. 31 do 8 tá errado, 31 do 7 de 2018, hoje é dia 7 de agosto, eu fiz esse vídeo mostrando pra vocês a experiência pra saber se nós vamos encontrar diferença no enraizamento com a água com complexo B ou na água pura. E eu vim mostrar pra vocês o resultado. Então, olha, aqui eu coloquei uma, duas, três, quatro, opa, cinco, cinco, segmentos, né? Mais compridos ou menos compridos no copo com água. Vou devolver aqui, então, olha. Deixa eu pôr aqui. Este segmento não enraizou. Este segmento, olha, dá pra ver que tá começando a soltar uma raizinha. Então, um segmento enraizado. Aqui também não enraizou. Aqui enraizou. Deixa eu ver se eu consigo mostrar a raizinha. Ó, deu pra ver aqui, né? Eu só não tô conseguindo dar foco. Então, dois segmentos enraizados. E aqui também não enraizou. Ok? Então, na água pura, nós tivemos dois segmentos enraizados. Agora, vamos ver a água com o complexo B. São um, dois, três, quatro segmentos. Vamos tentar mostrar. Aqui tá enraizando, mas eu não sei se eu vou conseguir mostrar. Porque a pontinha tá... Mas tá enraizando, gente. Podem acreditar na minha palavra. Tá bem pequenininho. Então, um segmento enraizado. Deu pra ver, né? Outro segmento enraizado. Dois. Raizinha. Terceiro segmento enraizado. Três. Aqui não enraizou. Quarto segmento. Ou seja, qual conclusão que eu chego? Como aqui a gente teve dois e aqui a gente teve três, foi uma amostra muito pequena. Não dá pra chegar a uma conclusão, né? Mas, o enraizamento na água é tão rápido. Desculpem, passou um caminhão. O enraizamento na água é tão rápido quanto o enraizamento com o complexo B. Então, não tem necessidade de gastar dinheiro com o complexo B. Certo? E eu mostrei um pedacinho de folha pra vocês. Que eu ia colocar aqui dentro e desistir. Deixei ele sobre areia. E vim mostrar que nada, nada, nada aconteceu. O enraizamento é realmente mais rápido dentro da água. Vou colocar ele aqui. Do que fora da água, sobre o substrato ou terra. E vou mantê-los aqui. Fiquei feliz com esse resultado. Por quê? Porque São Paulo está com o inverno. Estamos na estação do inverno. E esta foi uma semana muito, 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 muito fria, gente. Agora que está saindo um solzinho. Mas, São Paulo está com as temperaturas muito baixas. E mesmo nessas condições, tivemos o enraizamento da planta. E eu fiquei muito feliz. Só pra mostrar uma curiosidade. Beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau!